Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula vamos falar sobre a norma regulamentadora número 2, a NR2, inspeção prévia, que é uma norma relativamente fácil de entender e de interpretar, ok pessoal? Essa NR, NR2, ela dispõe sobre os procedimentos de inspeção e apreciação prévias das instalações dos estabelecimentos e determina as situações em que tais procedimentos devem ser realizados. Então, a inspeção prévia, pessoal, a NR2, é a norma que melhor incorpora o caráter de prevenção da segurança e saúde no trabalho. Bom, isso porque o objetivo principal dessa norma é justamente garantir que os novos estabelecimentos somente iniciem as suas atividades se oferecerem um ambiente de trabalho que seja seguro aos seus empregados e também a todas as pessoas que vão ser atendidas por esse estabelecimento, independente do tipo de atividade exercida, ok? Então, a inspeção prévia verifica se as condições de segurança e saúde do trabalho, SST, de determinado estabelecimento estão de acordo com o disposto nas NRs e se respeita todas as NRs que nós temos, da 1 a 36. E essa inspeção, ela deve ser, como o próprio nome diz, prévia, antes da empresa iniciar as suas atividades naquele estabelecimento. Portanto, é necessário que se passe por uma inspeção prévia antes da empresa, do estabelecimento, começar as suas atividades. Isso é obrigatório, está previsto na legislação brasileira, ok? Todo estabelecimento novo, antes de iniciar as suas atividades, precisa, então, solicitar aprovação de suas instalações ao órgão regional do trabalho, tá? Mas fiquem ligados porque, uma vez realizada a inspeção prévia e aprovadas as instalações no que se refere às condições de saúde e segurança para os trabalhadores, é o órgão regional, fiquem muito ligados nisso, tá? A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, mais uma sigla aqui, S-R-T-E, ok? Por quê? Porque este órgão é que vai emitir um documento que se chama Certificado de Aprovação de Instalações, ou seja, um certificado que aprova e autoriza a empresa a começar as suas atividades, ao estabelecimento, de fato, começar, então, a prestar o seu serviço, né? E sempre, né? Sempre que uma empresa tem mais que um estabelecimento, então, caso a empresa tenha mais de um estabelecimento, a inspeção prévia deverá ser realizada em cada um deles, antes do início das atividades. Para cada estabelecimento possuir um certificado de aprovação de instalações. Isso acontece muito, né? Uma empresa, por exemplo, tem um estabelecimento em uma cidade, tem um estabelecimento em outra cidade, ou na mesma cidade, só que em locais bem distantes, em bairros distantes, em estados diferentes, né? Então, tem, por exemplo, num estado do sul do país, num estado do norte do país, isso pode acontecer, e cada um tem que passar por sua inspeção prévia, e isso é competente à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e deve-se levar em consideração todas as características do contexto em que a empresa está inserida, né? Os contextos sociais, culturais e assim por diante, tá? Tem um esqueminha aqui, pessoal, que eu deixei para vocês, tá? E um se liga aqui, por que que tem esse se liga? Porque muitas vezes é muito complicado de todos os estabelecimentos passarem por inspeção prévia. O que isso quer dizer? O que nós não temos, pessoal, hoje, os fiscais do trabalho numa quantidade expressiva para fazer a inspeção prévia em todos os estabelecimentos que solicitam apreciação prévia para começar as suas atividades, né? Devido ao nosso país não possuir tantos funcionários públicos assim, né? Então, na impossibilidade de inspeção prévia, a empresa, ela pode emitir o que nós chamamos de declaração das instalações, isso está na NR2, o modelinho de preenchimento padrão da declaração das instalações está contido na NR2. Então, a empresa, o estabelecimento, o empregador, o empresário como um todo, ele precisa preencher e declarar as suas instalações, precisa, então, ser responsável, ético, coerente, para poder, então, emitir essa declaração para conseguir o certificado de aprovações das instalações, o CAI, que, no caso, aí, então, a SRTE, a superintendência regional, vai emitir esse certificado para que a empresa funcione. Isso é importantíssimo, porque se, posteriormente, a empresa passar por uma fiscalização, uma fiscalização, ele vai ter o certificado, a empresa vai ter o certificado. Então, não é porque não tem uma fiscalização prévia que a empresa não pode conseguir o certificado. Então, é assim que a NR2 estabelece. Então, obrigatória, estabelecimento novo, tem que ter o CAI. Quando acontece alguma modificação substancial nas instalações, esse substancial, ele tem um caráter subjetivo, tá, pessoal? Vamos supor, a empresa instalou um novo equipamento de proteção coletiva e precisa passar por uma inspeção de segurança. Então, qualquer tipo de modificação que seja substancial, o empregador, o estabelecimento, precisa solicitar novamente uma inspeção prévia e pode, também, novamente, fazer a declaração das instalações ou conseguir a inspeção prévia para ter o seu certificado. Então, resumindo a história, pessoal, é o seguinte, para ter a aprovação, é necessário o certificado e precisa de uma inspeção prévia. Essa é a principal informação da NR2. E estes são os principais pontos que eu mostrei para vocês nesta videoaula. Se tiverem dúvidas, pessoal, deixem nos comentários, eu vou responder a todas as perguntas de vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí